As chamas puderam ser vistas de vários pontos de tubarão. O incêndio na vegetação do Morro do Formigão, no bairro Fábio Silva, começou na tarde deste domingo. O corpo de bombeiros foi acionado e ficou até a noite combatendo as chamas, que estavam no lado sul e norte do morro. O fogo foi controlado para que não atingisse as casas que ficam próximas ao local, nem prejudicasse o trânsito no túnel. Os bombeiros utilizaram água, batedores e soprador para conter o incêndio. Como o local era de difícil acesso, os focos do lado sul foram apagados, enquanto permaneceram focos menores e isolados no topo do morro, no lado norte. As causas do incêndio ainda não foram informadas.